Tenha cuidado. Por quê? Porque não é pelo fato de que Cristo nos libertou do poder, da autoridade do pecado, lá na cruz do Calvário, que agora nós poderemos viver de qualquer maneira. Você percebe isso? Paulo diz ainda em Gálatas, verso 13, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, e nós aprendemos o que significa. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante e servos uns dos outros pelo amor. Pois é, meus irmãos, prestem atenção. Esse é o primeiro momento, olha para o pastor de hoje, tá bom? Cadê o Ricardo Reyes? Bom dia, meu amigo Ricardo Reyes. Graça e paz. Irmãos, prestem atenção. O fato de sermos libertos por Cristo não significa dizer que agora viveremos da maneira que quisermos. Pelo contrário. Não é porque nós formos livres da autoridade, do poder do pecado, que agora nós viveremos na prática do mesmo para mostrar que ele não nos domina mais. Paulo diz assim em Romanos, capítulo 6. E Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2, lançam muita luz ao que eu estou tentando ensinar a vocês aqui. Romanos, capítulo 6, verso 1. Paulo diz, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? E ele próprio responde, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Portanto, perceba, preste atenção. Esse é o ponto alto do nosso devocional de hoje. Nossa liberdade deve ser condicionada pelo amor. Pelo reconhecimento que temos da obra maravilhosa realizada por Cristo na cruz do Calvário. A fim de nos libertar da autoridade do pecado, de uma vez por todas. Portanto, perceba, quando eu digo que o Senhor Jesus nos libertou da autoridade do pecado, eu não quero dizer com isso que nós não pecaremos mais. Pelo contrário. Inclusive, isso é pecado. Nós, infelizmente, ainda pecaremos, visto que somos pecadores, pessoas imperfeitas. Mas agora, em Cristo Jesus, o pecado deixará de ser um prazer e passará a ser um acidente. Porque em Cristo, na qualidade de novas criaturas, sendo família de Deus, nós não temos mais prazer no pecado. Para usar um termo dos puritanos, Samuel Bolton, o pecado para nós agora, irmãos, é um mal sem par. O pecado é um acidente aterrorizante que nos retira a paz. O pecado é um acidente que nos retira o sono. O pecado é um acidente que nos tira o apetite. O pecado é um acidente que nos tira a razão de ser. Quando pecamos, ele maltrata a nossa mente, maltrata o nosso coração, prejudica o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o próximo. O pecado é um mal sem par. É por isso que agora, como novas criaturas, nós não temos mais prazer no pecado. Nós não agendamos. Não, pelo contrário. Ele é um acidente terrível que nos faz sofrer e chorar. E é por isso que nós lutamos com tudo aquilo que temos, para nos desvencilharmos dele. Para vivermos o mais longe dele possível. Visto que a nova natureza que nós recebemos de Cristo, irmãos, não nos permite mais viver na prática quanto mais do pecado. Primeiro João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que você não vai mais errar, que você não vai mais cometer deslizes, acidentes. Não é isso. Significa dizer, meu irmão, que você não terá mais prazer no pecado. Significa dizer que em Cristo você foi livre da autoridade do pecado. O pecado não tem mais poder para dominar você. Porque você foi regenerado. Porque você recebeu uma nova natureza. Você é uma nova criatura. Agora, você não empresta mais o seu corpo como um instrumento de iniquidade para a desonra do Senhor. Não. Agora o seu corpo é um instrumento de justiça para a glória de Deus. Portanto, você não tem que continuar na prática do pecado. Porque você não está mais debaixo da lei. Pelo contrário. Afinal de contas, nós sabemos que aquele que pratica aquilo que não deve se torna escravo daquela prática. E afinal de contas, na cruz do Calvário, nós nos fizemos servos da justiça. Nós somos escravos de Cristo. Da nova doutrina que nós fomos entregues. Nós somos novas criaturas. Preste atenção. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Olá. Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário. Que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã. Todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras. E intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. E intercederemos uns pelos outros.